A aposentadoria é preocupação constante para a maioria dos trabalhadores e não é diferente com os servidores públicos, ainda mais com o cenário de desequilíbrio financeiro dos regimes próprios de Previdência. O Tribunal de Contas de Mato Grosso já identificou a inadimplência de R$ 23 milhões na Previdência do Estado. O trabalho de auditoria foi reforçado com a estruturação de uma secretaria específica sobre o assunto, a SESECS de Previdência. Acompanhe os detalhes na nona reportagem da série sobre a reestruturação do Tribunal de Contas e o resultado disso para você, cidadão. A fiscalização da Previdência Municipal e Estadual irá contribuir para que prefeitos e o governador não tenha que realizar o que nós chamamos de cobertura para insuficiência financeira para o pagamento de aposentados e pensionistas. Ou seja, quando isso ocorre, os gestores transferem recursos que poderiam ser destinados para outras finalidades, como por exemplo, educação e saúde. As contribuições previdenciárias somam aproximadamente R$ 2 bilhões em Mato Grosso. Já o déficit atuarial dos RPPS municipais chega a R$ 4,5 bilhões. A conta não bate e esse desequilíbrio chamou a atenção dos órgãos de controle. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem apontado o risco que esse déficit pode gerar. Com a reestruturação da área técnica do TCE, uma secretaria específica vai trabalhar o tema Previdência. Essa secretaria vai fiscalizar os regimes próprios de Previdência Social Municipais e a Previdência do Estado de Mato Grosso. Essa SESEC é liderada por um secretário e mais duas supervisoras, além da equipe técnica, totalizando 19 profissionais. A atividade fiscalizatória abrange, entre outros assuntos, as auditorias de conformidade sobre benefícios previdenciários e as auditorias operacionais de governança dos RPPS, o acompanhamento dos investimentos dos regimes próprios, cálculo atuarial e taxa de administração. Os registros de aposentadorias, reformas e pensões dos servidores também serão fiscalizados. A gente observa toda a vida funcional do servidor, se está computado ali uma data de ingresso no serviço público, se a pessoa tem tempo suficiente, tempo de contribuição, se ela tem tempo de serviço público, carreira, cargo, se ela tem também, se for o caso, em vez de ser uma aposentadoria mais voltada para o tempo, se ela está voltada para a invalidez, se o laudo está compatível com a patologia apresentada, se é uma invalidez permanente e se a pessoa tem uma idade limite, que é de 75 anos, para inativar. Os regimes próprios de previdência social têm flexibilidade para a aplicação de recursos no mercado financeiro. Atualmente, os 105 RPPS no Estado aplicam cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais nesse setor. A fiscalização observa os critérios dos gestores nessas aplicações, se extrapolam o risco normal ou se ameaçam a segurança do patrimônio público. A fim de identificar aplicações com exposição temerária dos recursos previdenciários e também de aplicações sem o cumprimento de procedimentos acessórios exigidos pela lei. Em 2017, o Tribunal de Contas constatou que o Mato Grosso Previdência teve que adicionar no orçamento 800 milhões de reais para conseguir pagar aposentadorias e pensões naquele ano. Essa nova SESEC terá o papel de fiscalizar que medidas estão sendo tomadas para que o MT-PREV consiga o equilíbrio atuarial, como, por exemplo, a definição de um plano para equilibrar despesas. Entre 2016 e 2018, o Tribunal de Contas já identificou 23 milhões de reais em inadimplência das contribuições previdenciárias, que gera insegurança nos servidores públicos. Já foram abertos 26 processos de representações contra gestores. Dentre as irregularidades que nós encontramos, estão as de exposição temerária dos investimentos, de irregularidades na folha de pagamento, de inadimplência de contribuições previdenciárias, inconsistências na base atuarial de dados. Também temos encontrado irregularidades no que tange ao extrapolamento das despesas administrativas. E o trabalho de fiscalização é contínuo. O objetivo é cuidar para que esses regimes tenham condições de pagar suas aposentadorias e suas pensões. E para que esses beneficiários, além de receber os recursos, possam receber com os valores corretos e devidos. É preciso realmente estar atento sobre todos os processos que envolvem o ingresso e o futuro dos servidores públicos. Se você quiser rever os detalhes dos trabalhos exercidos por essas SESECs ou pelas demais Secretarias de Controle Externo do TCE de Mato Grosso, acesse o portal em www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. E em TCE Mato Grosso.